Eu sou Bolívia, editor Desimpedido, sua era sem limite, se não aguentar tá fulido. Eu sou Bolívia, ai, 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 Brasil, quinta-feira, você já sabe que é dia de BTS no Desimpedidos, e hoje estou aqui com ele, Davidson, porra, Davidson, mano, faz tempo que era pra ter rolado essa rosinha aí, mano. Pô, mano, é realmente verdade, só que você sabe como é que é no Brasil, é um pouco complicado, né, tema de pressão, essas coisas assim, e eu que sou um cara que sempre tive algumas polêmicas aí, então o Palmeira meio que deu uma travada alguma entrevista, mas tô aí, tô aí, agora tô aqui suave, vamos que vamos. Pô, você meio que, você falou que meio que teve umas polêmicas, velho, depois você me conta que polêmica que é essa, que eu nunca ouvi falar, velho. Tudo que o Davidson fala, gera polêmica, então, vou tentar o máximo não entrar mais em polêmica, né, porque eu tô aqui, tô na paz, tô tranquilo, graças a Deus, né, saiu um pouco do zoolofógeno, então, é, saudade, saudade de ouvir a torcida do Palmeiras gritar, né, aquela torcida maravilhosa que eu tenho um grande carinho, né, ainda tenho um contrato com o Palmeiras, tenho um grande respeito e admiração por todos os torcedores, todos os dirigentes e jogadores que trabalham no Palmeiras. Muito bem, mano, e o pequeno Deivinho, jogava bola na rua e quando fazia o gol, já narrava o nome de qual ídolo? Pô, eu sou, eu sou, tô assistida do Palmeiras, não sei, né, não tenho, não sei o que aconteceu com a saída do Allan Kardec, mas eu sempre, que eu fazia gol, eu gritava o nome do Allan Kardec, sempre foi o meu ídolo, né, e hoje se tornou um grande amigo meu, né, e tenho muito carinho por ele, um grande respeito, sempre gostei do futebol dele, eu me comparo muito com ele, porque tem as mesmas características, né, então, sempre quando eu tava na rua, fazia um gol, falava Allan Kardec, jogou no meu Vasco também, né, Allan Kardec, pá, ficava aquela felicidade, e depois que ele saiu do Palmeiras, eu pude ir no Palmeiras, eu falei, como é que é, né, o mundo, né, a gente não imagina, eu joguei pra ele no Benfica, né, no Benfica B, eu era reserva dele, no Benfica B, né, e daí a gente se tornou grandes amigos, grandes irmãos. Maravilhoso, mano, e assim, aproveitar que você falou aí que, pô, Allan Kardec que jogava no Vasco e tal, tem uma pergunta do Twitter aqui pra você, Deverson, pergunta se é verdade o sonho de um dia jogar pelo clube com a história mais linda do futebol, o gigante da colina. Vou te falar, de todo o meu coração, eu sempre fui básico dele de pequenininho, né, porque teve um transtorno lá em casa, né, todo mundo era flamenguista, né, e eu pequenininho tava naquela dúvida, né, não sabia, né, moleque novo, a gente vai pelo aquilo que as pessoas vão falar, né, todo mundo comendo lá em casa, eu falei, ah, você que todo mundo é, só que a minha mãe chegou aí no pé do ouvido e falou assim, filho, seu pai tá sofrendo, entendeu, seu pai pode dar um infarto, seu pai já tá naquela idade, né, que a gente não pode ficar, pô, estressando o velhinho, filho, vira vascaíno igual seu pai. Pô, depois daí, falei o quê? Vascão até morrer. E eu falo, né, eu tenho um carinho pelo Palmeiras, que eu falei que o moçangue é verde também, sempre que a gente tá no clube, a gente tem que depositar todo amor e carinho e respeito, né, porque eles depositam pra gente, tem que depositar pra eles também. Só que eu sou Vasco, realmente, tenho sim o sonho de um dia poder vestir a camisa do Vascão, né, o gigante da colina, as pessoas me mandam muita mensagem aqui, muitos vascaíno, né, pra eu poder um dia ir pro Vasco, mas eu tenho o sonho sim de um dia poder vestir a camisa do Clube do Meu Coração, que hoje o Palmeiras também se tornou um Clube do Meu Coração, que eu tenho um grande carinho, né, eu já vestia do Palmeiras, quem sabe um dia eu poder vestir a do Vasco. Maravilhoso, é isso aí, a torcida do Vasco gostaria também, ó. Você começou no Grêmio Mangaratibense, né, hoje em dia, tem casa nos condomínios de patrão que tem lá também, assim, você voltou pra lá com uma casona tipo a do Sheik? Assim, eu comecei, coincidência, eu comecei no meu pai, né, no Esquimamaô, né, clube do meu pai, e depois eu fui pro Vasco jogar Society, né, eu joguei no Vasco, atrás do São Januário lá no Campinho, que tinha de grama sintética, eu joguei no Vasco lá, quando eu tirei foto até com o Oriuco Miranda, né, que Deus o tenha, o Oriuco Miranda, grande o Oriuco Miranda, né, e depois sim, fui pro Grêmio Mangaratibense, e diversos clubes que eu passei também, que eu não tive sorte, né, mas o Grêmio Mangaratibense me deu uma oportunidade, fiquei três anos no Grêmio Mangaratibense, não tenho casa lá, não tenho casa de luxo, que eu te falar assim, vai entrar na brincadeira, né, pra mim não é o mais importante, tenho casa, tenho casa perto de onde eu morava, mas tenho grandes amigos lá na Praia do Saco, em Mangaratiba lá. Mas você já foi numa festinha lá na casa do Sheik em Mangaratiba? Já foi na casa do Sheik? Pô, nunca fui na casa do Sheik não, cara. Eu já fui. Que isso, que moral. Eu já fui uma vez, ele marcou uma entrevista lá, Davidson, pra gente gravar o BTS lá na casa dele em Mangaratiba, mas a gente vê, a equipe inteira chegou lá, ele deu bolo, não apareceu, velho. Pô, que mentira, irmão. É verdade, só que depois ele deu entrevista aqui no Paris 6, em São Paulo, mas dessa vez a gente foi lá. E eu fiquei imaginando as festinhas lá, com as piscinas, acharam que até a cuta, até a cuta fica louca nas festinhas do Sheik. Cara, eu vou te falar, mano, na minha resenha, se eu quiser vir, também pode vir, entendeu? Na minha resenha vai ter minha mãe, meu pai, meus irmãos, né, minha namorada, minhas filhas, né, meus amigos, né? Pode vir, pode ficar à vontade, vai ser bem recebido e vai ser de coração, entendeu? Vai ser muito bem tratado. É nóis, mano. E você jogou no Colônia, você jogou ali em jogar em alguns times da Espanha, você jogou na Alemanha, também no Colônia, né? É mais difícil se adaptar um brasileiro na Alemanha do que na Espanha? Na Espanha é mais fácil um pouquinho? É, realmente, na Alemanha, pra mim, foi bastante complicado, porque, pô, não falo inglês, não falava espanhol ainda, bem, fluente, pô, não falo alemão, pô, não falo nada. Então, tipo assim, pra você entrar num país, entrar de cara, de peito e falar, pô, eu vou segurar essa barra daqui e vamos que vamos. Mas depois, com alguns tempos, eu sou um cara que pega amizade muito rápido, né, meu jeito de ser, minha maneira de ser, brincalhão, extrovertido. Conheci alguns brasileiros lá, né, depois, com o tempo, foi aprendendo algumas palavras, né, eu sei falar com uma triste palavrinha só, mas passava fome, eu não passava fome, não. O que você sabe falar alemão? Vai, gasta o alemão aí, deixa eu ver. Ah, eu falo guten Tag, guten Nacht, guten Morgen, zu euch, que é tchau, danke, schu, obrigado, bitte, schu. Prost! Alguma mais de palavras? Trost! Rost! Você sabe, você sabe, pai. Eu só sei isso. Ô, David, você falou que não falava nenhuma língua, mas às vezes você não precisa falar nada, né, é só dar uma piscadinha. E vou te falar uma parada, irmão, piscadinha ficou na história, porque todo mundo que me marca no Instagram é dando piscadinha, não tem jeito. Piscadinha ficou na história, com todo o respeito a todo o corintiano aí, respeito a todo a torcida do Corinthians, ao clube também, mas infelizmente, graças a Deus, foi uma marca minha, né, o papai do céu me abençoou com essa marca e fiquei reconhecido muito também por essa piscadinha, né, pai? Piscadinha, pô, não podemos deixar de lado, né, pai? Pode crer. E aqui tem uma pergunta do Twitter da piscadinha, ó. Por que e pra quem que ele deu uma piscadinha em direção ao Banco do Corinthians no derby de 2018? Assim, o jogo contra o Corinthians e o Palmeiras é um jogo sempre pegado, né, é um clássico, né, que todos nós sabemos, como é o Barcelona e o Real Madrid, né, que todo mundo, o universo, está vendo esse jogo. Então, no jogo, de recorrer do jogo, eu estava discutindo ali com o Roger, discutindo com ele, mas coisa do futebol, que fica ali dentro, né, que fica ali dentro, morre ali dentro, acabou, eu estava despedindo as minhas coisas, estava no meu estádio, com a minha torcida a meu favor, entendeu? Como eles, quando jogam no estádio deles também, eles têm mania de fazer gracinha, de falar, o Felipe Melo falou pra mim, o centroavante, o Felipe Melo falou pra mim, o Felipe Melo, Davis, não discute não, entra nessa não, pô, não vale a pena. Eu fui, a minha acalmei, entendeu? Mas teve uma jogada ali, não sei o que ele falou pra mim, eu fui, falei pra ele também alguma gracinha, que não é a cabeça, né. Aí eu fui, meti o gol, aí meti o gol e o pai já cresceu mais, né, eu falei, o quê? Ah, pai. Aí o pai foi, engoliu. Falei, vou falar. Ai, irmão. Aí comecei a falar, ele foi substituído, mas aí eu fui, o Felipão, o Marco Rocha falou com o Felipão, ó, tiro o Davis, que ele vai ser expulso. Aí o Felipão me tirou, aí quando eu tava saindo, pai, eu olhei pro banco, ele tava olhando pra mim e eu não aguentei, mano. Aí eu prendei a piscadinha, falei, pô, nem vai repercutir. Pô, repercutiu, o dia seguinte, já tava mandando a piscadinha, piscadinha, piscadinha. Hoje todo mundo me chama de piscadinha, todo mundo. Tem desenho, manda desenho, faz boneco. Virou uma marca mesmo, mano. E você, ó, outra pergunta do Twitter aqui, escolhe só uma opção, gol no Corinthians ou gol no Real e no Barça? Gol no Corinthians. Gol no Corinthians, beleza. Beleza, você jogou em algum time da Espanha, num deles é o time do Levante. Como que tem um time que chama Levante e você fica rolando no chão daquele jeito às vezes? Cara, essa foi boa, pai, essa foi boa. Caraca, mano, você me quebrou agora, pai, me quebrou. Sabe o que dá, mano? É que tipo assim, mano, pra você não se lesionar em alguma jogada, você tem que dar um salto pro lado, entendeu? Porque, pô, você pode se lesionar, né, pai? Você não vai dar mole, né, pai? Em vez de se lesionar, você dá um salto, pô. Se o juiz, pô, quiser apitar, ele apita. Se ele não quiser apitar, não apita. Entendeu? Quem tem uma pita ali e quem tomar decisão são eles. Entende? Agora eu não vou me lesionar, né, pai? Não vou ficar quatro meses, um ano, pô, dos jogos, por uma chegada firme e eu não vou dar uma enroladinha, pô. Tem que dar uma enrolada, né, pai? Aquele lá do pênalti da poça d'água contra o Havaí, você achou que você tava numa piscininha, pá? Falou, vou dar um mergulhinho aqui. Irmão, vou te falar a real mesmo. Eu falei assim, rapaz, vou te falar, eu nunca estive no piscinão de ramo. Eu nunca fui no piscinão de ramo, não, né? Lá no Brasil, lá no Rio. Nunca fui, não, pô. Eu morro lá perto, lá, assim, umas 40 minutos de carro, mas nunca fui, não. Mas falei, pô, oportunidade que eu... Tem água, pai, entendeu? Porra, tá parecendo isso não, pai. Eu vou dar com. Aquele porra, rapaz. Só que ele tocou. Ele tocou no meu pé. Mas não precisava daquilo tudo, né? Eu tipo assim, deu uma agrimentada, né, pai? Botei mais um recheio no bolo, né, pai? Daí que ele... Pua! Ô, Davidson, você é um personagem engraçado, o futebol, mano, acumula aí umas polêmicas. Essas horas, você gosta de brincar mesmo, você lida com as coisas, com essa leveza e tal. Quando a imprensa cai matando num tipo de comportamento desse, de simulação, ou de briga, não sei o quê, você liga. De zero a dez, quanto que você liga pra crítica da imprensa nessa hora? Eu zero. Zero porque são pessoas também que falam que já foram jogador, já passaram por isso também, entendeu? Eu sei que muitos que falam são jogadores frustrados, né? Que não chegaram, não conquistaram tudo aquilo que alguns jogadores conquistaram. Eu não tenho muitos títulos, não tenho muitas coisas, eu não tenho muitos gols, não tenho muitas coisas pra poder falar, mas são muitos jogadores que hoje em dia, né, falam ainda, são comentaristas, são um monte de coisa, né, que eu não quero entrar em atrito, nem falar o nome de ninguém, mas aqui alguns tem jogadores que são frustrados, né, que não conseguem chegar, né, não foram mais além. Então isso pra mim não significa, não significa nada, porque o que o seu humano fala, né, o seu humano pode ter seus acertos, seus erros também, entendeu? Ele pode falar aquilo que ele pensa, às vezes aquilo que ele pensa não é o certo, né, eu vou continuar na minha forma de ser, um cara alegre, extrovertido, eu sei que eu tenho que melhorar muitas coisas, entendeu? Mas eu pergunto pra eles se eles fossem como eu, se eles tivessem tudo, né, o papai de salmei proporcionou uma família maravilhosa, né, os amigos maravilhosos que sempre me dão conselhos, sempre falam coisas boas pra mim, independente de eu errar ou acertar, eles sempre querem que eu possa evoluir, entendeu? Eu acho que eles têm que se colocar no lugar da pessoa, entendeu? Antes de eles falarem essas coisas que eles falam que às vezes é pesado, entendeu? Como muitas pessoas já falaram sobre mim, eles têm que conhecer o coração, entendeu? Não aquilo que só vem momentaneamente, tem que ver com a história, né, ver o que ele viveu. Ô, David, você coloca assim um pouco, como se fosse um personagem dentro de campo que é diferente do que você é no dia a dia, ou você é a mesma pessoa na hora ali de competir, de jogar bola, de tentar ganhar o jogo, você acaba fazendo uma pessoa ali que dentro de campo é diferente de fora de campo. Eu não sou só o Davidson, aliás, o Davidson é assim, não, o Davidson não é porque ele é uma má pessoa, entendeu? É porque ele tá no campo ali e você vai querer fazer tudo, entendeu? Vai querer depositar os mil por cento que você pode pelo clube que você defende. Muitas das vezes, eu extrapolei, claro que extrapolei, todo mundo tá sujeito a extrapolar na vida. Do que você se arrepende de tudo que aconteceu? Do que você se arrepende e fala, porra, isso aqui eu não queria que tivesse acontecido de jeito nenhum? Pô, me arrependo muito de ter cuspido na cara do jogador do Corinthians, né? É uma coisa que eu me arrependo bastante, né? Porque eu acho que ninguém tá sujeito a levar os pagados na cara de ninguém. Fiquei muito decepcionado com a minha pessoa porque eu não sou assim e as pessoas que sabem que eu não sou assim, elas falaram pra ficar tranquilo, sangue quente, a gente é bem espelha da cabeça. Eu liguei pra ele depois, pedi desculpa pra ele, ele falou que tá de boa, tranquilo, que todo mundo tá sujeito a cometer erro, né? Um das crianças que gostam da minha pessoa, então eu não posso passar isso pro pessoal porque se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria atrás. Muito bem, mano. E assim, com a fama que rolou aí com todas as coisas, a juizada já fica no pé também, né? Você e o Felipe Melo, os dois a 80 km por hora, quem que o juiz expulsa primeiro? Pô, eu acho que o Felipe Melo, porque o Felipe Melo chega mais, tem mais pegado, o Felipe Melo tem mais nome, mais conhecido, é um jogador, pô, nível tá aqui, né? Eu ainda falta muito pra chegar no nível dele, então acho que ele ia ser o primeiro expulso, porque até assim o juiz fica com moral, né? Até o juiz tá na telinha, expulsou o Felipe Melo, então expulsou o desse, quem é desse, entendeu? Muito bem, ó. Outra pergunta aqui, ó. De um palmeirense aqui pra você, Davidson, como foi a sensação de ter feito o gol do Deca e pede pra ele contar alguma história dos bastidores da comemoração daquele título? Vou te falar, até hoje minha destino caiu, eu fico vendo aqui na televisão que você tá vindo aqui, ó. Aqui atrás aqui. Foi o gol mais marcante da sua carreira, Davidson? Pra mim, sim. O gol mais marcante da minha carreira. Então, fiquei muito feliz. É um gol que vai ficar marcado pro resto da minha vida, né? Vou mostrar pra minhas filhas, mostrar pra elas, falar que o papai fez o gol do título, né? Minha mãe e meu pai ficou super felizes, as pessoas que vivem ao meu redor também ficaram muito felizes. Foi em cima do Vasco, Davidson? Tô enganado. Porque a sua última frase foi a seguinte, o meu pai ficou muito feliz. Aí eu ficando pensando, eu falo, porra, será que esse gol não foi em cima do Vasco? E o pai dele que fez, ele virava as caindo. Pô, então tem alguma coisa nessa história que não tá fechando, mano? Rapaz, eu vou te falar a verdade, cara. Eu falei assim, rapaz, eu sempre tive o sonho de jogar no São Januário, né? Foi hoje em dia jogando contra o clube do meu coração, fazendo o gol do título, e meu pai em casa falando, filho, 50 a 50. Falei, 50 a 50, beleza. 50 a felicidade por você ter perdido o gol do título, e 50 a triste porque o nosso Vasco perdeu, né? Foi em cima do nosso Vasco, né? Pra poder, novamente o Vasco ser zoado, entendeu? Sabe como é que é, né? Aquela coisa de Flamengo e Vasco, meus amigos sabem que eu sou vascaína, quer falar gracinha, quer ficar zoando, aquele grupo de WhatsApp, sabe como é que é, né? Pergunta aqui do Twitter pra você, Deverson. Pergunta se ele já ouviu falar em tatuagem de rena. Cara, o povo não tem jeito, mano. Já ouvi, já ouvi, já ouvi falar sim, já ouvi falar sim, já ouvi falar sim. Ó, a Júlia do Twitter mandou aqui, Deivinho, para de fazer tatuagem de namorada. Aí ele falou, a não ser que seja eu. Não, fico muito agradecido pelo carinho, né? É, realmente, tem algumas, tem algumas coisas que a gente, que a gente na emoção, a gente acaba fazendo algumas coisas, né? Mas, é, infelizmente, é vida, como eu te falei, somos pessoas, a gente comete erro e cometemos acertos também, né? Se eu pudesse fazer algumas coisas, né? Que, se eu pudesse voltar atrás de algumas coisas que eu fiz, eu voltaria atrás, realmente. Te dou muita razão. Mas o Deivinho, Deivinho é por emoção, né? Deivinho é emoção a flor da pele. É, aquela coisa, né? Aquela adrenalina, aquela emoção, assim, você acaba extrapolando em algumas coisas, né? Com muitas pessoas que falam, você é maluco, entendeu? Mas, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria atrás de muitas coisas que eu não faria, né? Mas fazer, porque já tá feita, não posso voltar. Alguém já tatuou você, Deivinho? Já tem tatu do Deivinho, Tem, tem, tem. Tem? Tem, tem torcedores que me mandam aqui tatuagem aqui com meu nome, com minha letra. Mano, da hora, porque o Mil Grau, meu parceiro, tatuou um Bolivinho aqui no braço dele e ficou da hora também. Ah, mentira, mentira, mentira. Que isso, cara, que isso, você tá com moral mesmo, hein? É, mas é em nome da parceria que a gente teve aí no começo do canal e tal, muito da hora, mano. Ô, Deverson, agora sim, na lata, um sonho que você ainda quer realizar. Ah, um dia vestir a camisa do Brasil, né? Da seleção brasileira, né? E o sonho que, que realmente que eu queria, né? Que eu já tive algumas pessoas filmaram aí algumas reações minhas com algumas pessoas que eu ajudei aí, tem alguns vídeos que as pessoas mandam, às vezes eu nem sei as pessoas que me mandam, né? Que eu queria que realmente todas as pessoas que sofressem de racismo, não sofressem de racismo, entendeu? Que as pessoas pudessem ter mais coração, né? E as pessoas também que não tem casa, que não tem lá, que passa fome, que poderia ter um lá, né? Poderia ter o que comer, né? Que o Papa do Céu pudesse abençoar todas as pessoas. E se as pessoas também pudessem fazer por onde, né? Realmente não sabemos que essas pessoas, que essas pessoas fazem, mas o meu sonho era vestir a camisa da seleção brasileira e que esses dois temas que eu te falei, Do racismo, que não houvesse racismo, né? Que dói no coração, Dói muito, né? Porque são pessoas todas iguais, né? E as pessoas que também que estão com câncer, né? As pessoas que não tem casa, que o Papa do Céu pudesse abençoar essas pessoas, que o sonho delas fossem realizados. Maior orgulho que você tem na vida? Minhas filhas. Se você fosse virar um bicho, qual bicho seria e por quê? Seria o leão. Por quê? Ele é o rei da selva. Seria o rei do meu lar. Muito bem. De todos os times que você jogou, qual que é a camisa mais bonita? Palmeiras. Palmeiras. E você já falou qual foi o gol mais marcante. Qual foi o maior golaço da carreira do Davidson? Isso pode ser dentro de campo ou pode ser golaço na vida? Qual foi o maior golaço que você já fez? Vou falar dentro de campo e fora? Pode. Pô, vou te falar um aqui, tu vai dar até risada. O meu golaço foi contra o São Paulo que o juiz anulou lá, aquele golaço, aquele chumbasco dele. Na gaveta o juiz vai anular, tá de brincadeira, irmão. Pô, quer me ferrar, rapaz. Agora tem que ficar ouvindo aí que faz o golaço e anulado. O cara de brincadeira dá falta em cima do Daniel, rapaz, nem foi falta, rapaz. Oxi. Meu maior golaço, rapaz. Tá de brincadeira esse cara, irmão. E fora? Fora de campo foi quando eu cheguei, né, do trio elétrico lá e tava meu irmão, né, e algumas pessoas do meu convívio pra me abraçar, né, e falar o quanto eu sou vencedor, né. E você me falou aqui, o que você me fala, né, que nunca foi sorte, sempre foi Deus. E piscadinha da inveja foi a melhor coisa que tem. Então pra acabar aqui, ó, o já ou jamais. Eu falo uma frase, vocês vão responder com já ou jamais. Botou o CR7 pra chorar? Já. Muito bem. Acordou com uma espanhola? Jamais. Não? Machucou o menino maluquinho? Já. Já. Muito bem. Conquistou a morena só dando uma piscadinha, sem falar nada? Jamais. Levou pra casa e descobriu o que não era amor. Era... Cilada. Já. Já. Mas tá dizendo o quê? Cilada o quê? Mulher interesseira ou outra coisa? Então. Eu acho que era outra coisa, mas tudo bem. Não, não, não. Se a mulher interesseira, já. Se é outra coisa, já era. Jamais. Jamais. Beleza, Davidson, mano. Valeu pela entrevista. Tô rindo até agora aqui, mano. Tudo de bom pra você aí, velho. Mano, quero te agradecer pelo carinho. Quero mandar também um beijo especial pra minha família, as pessoas que eu amo, né? As pessoas que depositaram toda a confiança no meu trabalho, no meu coração, na minha dinâmica, na minha pessoa, né? Agradecer minha mãe, meu pai, meus irmãos, entendeu? E que o papai do céu possa abençoar. E minhas filhas, tamo junto. Beleza, Davidson, mano. Prazer é te conhecer. Obrigado pela entrevista. Um abraço. Tamo junto, ô. É nóis. Valeu. Valeu, Brasil. Esse foi o Davidson no BTS. Quinta que vem tem mais, porque esse já foi. Beijo. Eu sou Bolívia. Editor desse impedido. Suera sem limite, se não aguenta tá furido. Sou Bolívia.